Somos do time 98 Futebol Clube Diego Tardelli explicou para a turma da 98 como faz para se virar com a língua estrangeira E aí você pensa, vou gastar muito dinheiro aqui, vou embora, como é que é isso? É difícil lá, Tardelli? O árabe é muito difícil, né? Mas tem o inglês que por onde você passa tem uma placa em árabe, embaixo está a tradução em inglês Então isso facilita e todo o povo catare fala inglês Nossa, e você fala inglês, né? Pelo visto Porque o senhor impressionante, eu fiquei de cara agora com o senhor Tardelli Impressionante, você ia falar inglês? Não Tardelli também falou sobre a nova contratação do Galo, o atacante Jô Você joga no, como é que chama o time lá que você joga? É o meu time, é o Algarrafa Algarrafa, exatamente Você não acha que o Jô seria melhor jogar lá, não? O Galo contratou o Jô Que maldade, né? Não, hoje, estou perguntando a pena Que maldade, que veneno do senhor Eu acho que ele se daria melhor no Algarrafa lá do onde o Tardelli está Pô, só uma empresa Você conhece o Jô, não conhece o jogador? Eu conheço, não, mas o Jô é um grande jogador Mas ultimamente é aprontado fora de campo, né Tardelli? Ultimamente tem saído algumas notícias erradas dele, mas Se colocar a cabeça no lugar, se colocar a cabeça no lugar, ficar tranquilinho, né? Jogar bola do jeito que ele sabe Ele é uma grande contratação pro Atlético, né? Porque ele é alto Novo Novo, canhoto Então ele... eu gosto muito do Jô jogando O atacante também falou de uma época difícil Quando cometia pequenos delitos para sobreviver Foi até legal essa história porque Depois que eu fui dispensado do Santos Eu fui pro São Paulo E contei essa história, né? Que eu fui dispensado Porque a gente invadiu a cozinha de madrugada Foi pegar a Tardinho E depois a equipe da Tardinho Mandou um kit Olha que legal Com todos os produtos da Tardinho Ficou viciado agora E uma carta da Tardinho Pô, a gente leu sua entrevista, achamos bacana E estamos te enviando todas as... Não precisa mais invadir Tardelli, você tem alguma história de vestiário pra contar pra gente? Tem uma que eu até tava contando pra você Que no vestiário não pode ficar pelado, né? Não pode ficar no vestiário E aí, logo quando eu cheguei Eu tava com a toalha enrolada E aí eu fui tirar a minha sunga E colocar o short pra ir pro treino Aí sem querer acabou Caindo a toalha, assim Aí os árabes, os gatares que estavam lá Falei, ualá! Tardelli, muito obrigado pela entrevista A torcida do Galo espera a sua volta Mas a torcida do Cruzeiro Quer que você vá pro Catar, Tardelli! Tardelli, muito obrigado pela entrevista!